muito bom dia pessoal no vídeo de hoje eu quero fazer aqui para vocês como você vai verificar e completar se necessário o nível de água do radiador aqui do renoquid o reservatório de expansão ou aditivo de radiador a gente fala água de radiador que geralmente é na maioria das vezes metade do que está lá dentro é água e metade é aditivo então por isso que a gente coloca o nome água do radiador então pessoal antes de mais nada o aditivo que você vai pôr aqui é geralmente vai ter que ser original se não for original você tem o aditivo que está no carro você tem que ter ciência disso de outra marca entendeu já que no caso desse carro aqui é um carro que está com 10 mil quilômetros rodado então é um aditivo que está ali original então se necessário adicionar que baixou tem que ser o aditivo original não pode misturar aditivos de marcas diferente aqui no sistema de conhecimento em nenhum carro tá é outra coisa que eu quero falar aqui para vocês o esse carro aqui é um carro do ano de dois mil e vinte e dois tá novo ainda 10 mil quilômetros rodado só então eu creio que todos vai valer aqui para todos os versões dos quids aí dos anos anteriores tá desde o primeiro até o zero quilômetro então turma deixa eu mostrar aqui para vocês então qual que é o aditivo aqui deixa eu ver essa a câmera zinho aqui não deve focar muito dos legal mas esse aí que é um pouquinho melhor então esse aqui que é o aditivo eu entrei aqui no site aqui do mercado livre esse aí que é o aditivo original escrito boutique líquido de enriquecimento ea marca da renault então tá aqui outro aqui ó é ele aqui tá nesse site aqui nessa esse vendedor aqui ele é um tipo dele finalmente tipo de é ele ele tá pedindo aqui sessenta reais aí na um litro de aditivo você acha mais barato por 50 entendeu então isso aí é questão de pesquisa então toma esse aditivo também que vende na renault ou você pode comprar na concessionária também é claro eu preferi comprar na concessionária é ele é um líquido de enriquecimento tipo de é um anticongenado concentrado então com esse um litro de aditivo aqui você pode fazer dois apesar que a proporção recomendada aqui nesse carro é de 40% do produto de aditivo e 60% de água faz mais de dois litros então que um litro aqui pra no caso fazer no caso você queira só completar então é tranquilo pessoal eu não tenho eu não tenho esse aditivo aqui pra mostrar pra vocês que o carro tá novo o carro não tá é não tem baixo então quero só mostrar pra vocês como que é vou fazer uma simulação vou tirar um pouco nesse copinho depois eu mostro vocês como que é fácil de completar aqui vi vários vídeos na internet então tem muito jeito de fazer aí teve gente que fala que não tinha jeito que não sei o que porque tem que pagar um preço absurdo pra fazer isso a completar não tem nada disso é muito simples fazer a completar apesar que o reservatório de expansão desse carro ele não tem nem a tampa que você colocar lá mas ali eu vou mostrar ali pra vocês como que é o processo aí vocês fazer verificar está completando aí tá turma então vamos lá pro carro agora mostra pra vocês como que é bom turma então vou mostrar pra vocês aqui como que funciona aqui o sistema de enriquecimento aqui do reno quid ele é semelhante aos sistemas asiático o ecossistema asiático é que é pois costumam vim com duas tampas no reservatório aqui no radiador no caso uma aqui do radiador outro reservatório aqui não tem tampa no reservatório só tem a tampa aqui direta aqui no radiador bom então essa aqui que a também do favor você verificar você tem que ver se tem água até aqui ó aqui tá faltando um pouco de água geralmente ele tem que vir até aqui no gargalo zinho aqui mas aqui desse desse tamanho aqui tá bom eu vou completar aqui pra vocês eu sei como é que é geralmente você tem que ver que se aqui tiver seco demais você não vê o líquido aí alguma coisa que tá errado tá tudo então aqui no reservatório de água do radiador ou reservatório de expansão aqui vai ter duas marcas deixa eu ver se eu vou conseguir filmar pra vocês eu vou mostrar aqui pra vocês ó no meu dedo aqui ó tem esse primeiro risco aqui é o nível máximo mais embaixo aqui é o nível mínimo então passou o nível que tiver abaixo do mínimo aqui é porque tem que completar mas o motor free tem que fazer isso aqui com o motor free lembrando é claro que a gente vai fazer um olhar com o motor free porque tem que abrir a tampa aqui do radiador então se tiver quente pode espelir líquido em você e machucar queima deixa eu ver se eu consigo focar mais perto aqui toma gravação não vai ficar boa mas creia estão vendia máximo e ó deu pra focar mais ou menos então é só precisa ter ciência como que é então agora toma eu vou mostrar aqui pra vocês como você vai fazer para completar não tem vários jeitos ouvir vários vídeos aqui de como tá completando então que eu tirei de propósito tirei de propósito aqui de dentro então tem gente que tira essa mangueirinha tem gente tira essa outra mangueirinha você tirar que essas mangueira aqui costuma que acontecer tem um pouco de líquido aqui e vazar um pouco não muito mas vaza dá pra fazer tipo é colocando a seringa também que tirando essas mangueirinha mas eu acho um jeito aqui ó você vai fazer coloca com a seringa coloca esse bico extensor esse bico extensor vem naqueles produtos WD-40 desingripante comum eu quase sempre não jogo fora esses bicos que sempre são úteis aqui para fazer uma adaptação aqui na seringa então tem esses bicos adaptador prolongador quer dizer que fala no produto então a gente vai vir aqui ó eu vou puxar bom eu vou pausar o vídeo aqui com a mão se é perigoso até derrubar isso aqui daqui a pouco eu volto vou encher a seringa então turma voltei agora aqui a seringa já está cheia com o líquido notem que aqui tem um furo que é onde você tem faz a ligação aqui dessa tampa aqui da boca do gargalo para essa mangueira então é onde você vai introduzir aqui ó o extensor introduzir o extensor é só injetar a mangueira pela mangueira ver como é simples aí você vai verificar o nível é certinho vamos pausar o vídeo aqui fazer outra vez então tá aqui de novo mais uma vez vou mostrar pra vocês colocou muito simples não precisa tirar mangueira posso tirar mangueira pode claro que pode tirar mangueira mas é o que eu falei com vocês eu tirei a mangueira aqui para tirar o líquido estava aqui derramou o líquido aqui então por isso que eu achei mais interessante fazer dessa maneira aí a outra maneira também claro que você é bem vindo pode tirar também essa mangueirinha aqui é tipo um respiro que tem aqui ela fica presa aqui ó tem um a presilha dela tá aqui se for tirar ela também colocar por aqui também vai ser a mesma coisa só que eu achei esse método aqui mais prático para fazer beleza turma é uma coisa que eu queria chamar a atenção vocês recapitulando eu vi umas pessoas completando esse líquido aqui com o aditivo para amarelo mas não é o mesmo aditivo então preste bem atenção aí na hora de fazer né de completar esse esse é o nível do água do radiador desse carro porque não pode misturar aditivo então estamos chegando mais no fim de um vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo pelo lar de vocês é a sua inscrição no canal fiquem todos com deus espero vocês e no próximo vídeo valeu aí turma